Algumas coisas estão acontecendo, tá? O Fábio Porchat tá sendo cancelado. O Fábio Porchat resolveu, depois de muito tempo, sair do muro e ele resolveu tentar se posicionar como um humorista perante a classe dos humoristas. Então ele falou, pô, né, limite do humor, o que vocês estão fazendo, não sei o quê. Ele que foi um dos grandes promotores desse absurdo todo. O cancelamento que o Porchat tá sofrendo é o cancelamento pela esquerda e eu acho que nenhum de nós temos que ter solidariedade. Eu vi o meu amigo Arthur, não, temos que ser solidário com o Fábio. O Fábio não é solidário com ninguém. Não é que o Fábio vai mudar de posição e ele vai se rebelar contra o politicamente correto. Sabe o que o Fábio sabe? O Fábio sabe que essa legislação que acabou de passar vai afetar os negócios de gente como o canal Porta dos Fundos, dos colegas deles. Porque agora é o seguinte, eu vou perguntar pra vocês aqui, tá? Não dá vontade de denunciar pro Ministério Público tudo que é feito pelo canal Porta dos Fundos? só pra ver se é gostoso? É que a gente não é feito do mesmo material que vocês. Nós não somos a Tabata Maral ou os políticos do PT que vocês acham bacana. Tabata Maral tentou prender um comediante. Tá? O Bruno Lambert agora. Nós estamos falando do Elionzinho hoje, mas a gente tava falando há um mês atrás do Bruno Lambert. Às vezes dá, né, a vontade do Schadenfreund. Porque assim, é só pegar a lista das piadas que vocês fazem, como essa lei é que ela tem uma interpretação muito aberta, muito extensiva, né, o pessoal do Porta dos Fundos. Dá vontade de chegar lá e pegar um promotor bem do Sacana pra atrapalhar a vida de vocês. Eu não faço isso. Realmente eu não sou do mesmo material. Mas eu tenho certeza que vai ter gente aí disposta a fazer. Sabe por quê? Porque vocês são sujos. Antônio Tabet. Esse é um outro, esse é um outro de um Vaselina, um babaca. Vaselinão, esse Tabet. Entendeu? É outro que sim, é uma turma que se sujeitou. E assim, vamos entender uma coisa. Vocês, tá, Porchat, vocês não são humoristas. Na prática. Vocês não são da turma do humor. Vocês até são, vocês produzem humor, vocês são humoristas. Não vou aqui incorrer nesse erro aqui. Mas antes de serem humoristas, vocês são globais. E pra ser global, você vende a tua alma. E aí na hora de vender a alma, você vende inclusive os humoristas. Se o Léo Lins vai se dar mal, se o Bruno Lambert vai se dar mal, se o Danilo vai se dar mal. Até o Rafinha, que não é exatamente da patota, se dá mal, vocês estão nem ligando. Vocês estão um pouco se lixando. O importante é fazer o de vocês pra estar na Globo. E aí fecha a patota. Aí é vocês, é Tata Werneck, é Antônio Tabet, é aquele, como é que chama? Aquele, que foi da MTV? Aquele bobalhão lá. O Marcelo Adnet. Ah, Adnet. Do Vivier. É a turma da Globo. Os Globo. É Globo. Então pra ser da Globo, você tem que falar, você tem que falar que tem limite na piada. Você tem que falar que certos humoristas, não, olha, passou do ponto, hein? Ah, o Danilo passou do ponto. Ah, hein, o Léo Lins? Aí não dá, hein? Gente, temos que ser civilizado, né? Ah, igual o Porchat. Ah, o homem branco hétero, hein? Ah, esse... Ai, 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 homem branco hétero. Vamos parar com isso aí. Ó, para você, cara. Para você, cara. Tá? É um troço, é um troço, assim, deprimente, deprimente. Eu só, galera, eu só lamento aí com vocês. O que que... Teve alguma novidade nesse caso do Léo Lins, senhor Renan Santos, que você saiba? É, então, a novidade que a gente tem é o seguinte. O... Tá havendo uma movimentação, e o Kim iniciou isso, por um protocolo, por um projeto de lei, para tentar passar na Câmara uma restituição do humor no Brasil. É um projeto de restituição da liberdade cômica no Brasil. Se você puder pegar aí, enquanto o Léo Lins fala, botar o meme do Kim, quem já divulgou o projeto, que é basicamente um projeto de lei para garantir a liberdade de expressão para atividades de humor e para atividades artísticas no Brasil. Porque são atividades que estão impedidas de existir, porque a qualquer momento pode surgir um promotor, igual o promotor ou promotora que fez isso com o Léo Lins, que vai lá e destrua a carreira. Simplesmente destrua a carreira da pessoa. O Léo Lins se tornou uma espécie de semi-presidiário. Ele tem que pedir autorização, ele não pode ficar mais de dias fora, ele tem que ir, sei lá, no juízo, ou na promotoria, não sei exatamente, prestar conta do que está fazendo. Como se fosse, assim, o Sérgio Cabral não precisa fazer isso. O Paulo Maluf acabou de ser absolvido pelo STF de tudo. Essas pessoas não precisam disso. Agora o Léo Lins precisa... Essa sociedade está profundamente doente. Está proibido censurar. Criei um projeto para garantir a liberdade de expressão. O que está procedendo com o protocolo do projeto... É, e é isso, é sempre a coisa. Foi o delegado... O delegado Bitosca. Foi o sargento Burunga. Foi o capitão Vassoura. Foi o... O... O coronel... Coronel... Não... Então foi... É isso. Então foi o Quinho. E a turma lá do... Sargento Isoura. Assim, as combinações... Você juntar uma patente e um objeto... Foi o... É, gente, assim, o Quinho entrou com o projeto, né? Agora, assim, com esse congresso aí, eu acho... O que tem que acontecer? Se eu fosse falar pra vocês, assim... Se eu fosse ter uma... Se eu fosse fazer uma coisa bem animadora, assim... Bem... É que eu acho que nós temos uma... Assim, ó... O melhor cenário possível... Quero deixar vocês felizes. O melhor cenário possível seria o seguinte. Realmente, o Bolsonaro continua se afastando, fica quieto ali, não atrapalha as coisas. E a direita se organiza pra ter uma manifestação com uma agenda. Então a agenda é... Ó, aprovação de um projeto que garanta liberdade pro humor. O projeto Léo Lins, sabe? Plau. Ora, temos um projeto que garanta liberdade nas redes sociais. Plum. A gente tem que ter uma pauta de rua, que por enquanto não é um impeachment. Mas é uma pauta realizável pra nós obtermos uma vitória... Clara. Pressão no Arthur Lira. Pressão no STF. Pressão. E passar isso. Por quê? Porque pra impor a derrota ao adversário. Pra o adversário recuar. O adversário tá muito frágil. Vocês precisam entender isso. O adversário não tá num momento bom. O governo Lula tá tendo que vender a mãe pra sobreviver. Essas reduções no preço de combustível, redução no preço de gás que eles tão fazendo, são apenas sintoma do problema. Não que o governo tá bem, tá cheio de caixa. Tá nada. Tá com um rumo enorme pra administrar. A situação do governo Lula não tá boa. Isso precisa ser colocado por vocês. Então, se a gente vai e obtém vitórias políticas contra eles, a própria coalizão deles começa a desmoronar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.